um vídeo aqui na total mecânica olhos d'água taquara rio grande do sul a gente sempre tá começando tá fazendo um começo aí de cada carro tá pessoal é rio grandes do sul tá pessoal é a gente vai começar num palho acho que é 97 é 97 tá um mpi esse carro aí pessoal há um bom tempo atrás que eu não sei dizer o tempo mas a gente tenha registrado de repente durante o vídeo ainda vou ver a data já era para ter visto né mas sabe como é que é a gente deixa sempre depois mas ele veio aqui para a gente fazer uma inspeção no motor tá pessoal esse carro teve aqui agora poucos dias a gente trocou a bateria dele e fez substituiu o óleo do motor só que o óleo do motor estava com menos de dois litros estava com um litro e duzentos mais ou menos a menos de um litro e meio para falar bem certo tá pessoal e esse e daí o dono ficou preocupado se não faz um vê lá o que está acontecendo no motor quando eu fiz o motor desse carro tá pessoal ele passou por uma enchente tá assim ó foi feito o motor não quero tá mentindo tá pessoal mas foi antes de 30 dias tá isso eu tenho certeza que é não me lembro se foi uma semana ou duas semanas logo depois ele passou por uma enchente e ele engoliu água esse carro tá pessoal onde o carro entrou ficou submerso da água não vou dizer que entrou água em todos os componentes mas ele ficou dentro da água em uma altura mais ou menos e ele engoliu água pelo 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 respiro do motor né onde é que tá respirando o motor e ele e ele e eu fui chamado lá fui lá e vi que tava com cálcio hidráulico carro tá onde eu tirei as velas limpei sequei tudo carro e ele voltou a funcionar então teve isso aí na vida na vida dele aí depois foi feito o motor beleza pessoal isso pode ter ocasionado algum defeitinho dentro do motor que só agora está apresentando beleza então seguinte a gente vai fazer uns testes aqui no carro e aí você vai mais ou menos entender aí depois eu passo aí mais ou menos quanto tempo faz que foi feito esse motor aí e já começou as travadinhas tá pessoal tô aqui com o osciloscópio que nem tinha falado e eu preciso entrar num banco aqui deixa eu ver que a gente vai entrar em carrinho tá aqui ó essa parte aqui é um teste ele tá o dedinho ele tá a gente entra nele travou tô aqui ó abriu a janelinha aqui dos quatro cilindros aqui você pode escolher motor com três cilindros quatro cilindros cinco cilindros seis cilindros oito cilindros dez cilindros e doze cilindros o carro que nós vamos testar é quatro cilindros tá aqui tem uma ajuda né se precisar uma ajuda vamos entrar na ajuda aqui para vocês ver como é que funciona aí computador também tá lento tá esses dias eu já andei mostrando a introdução é requisitos prévios né e aqui tá mais ou menos como vai acontecer os testes tá pessoal tô o telefone é simples simplesmente ligar o positivo e o negativo no osciloscópio e fazer a prévia aí dele beleza ó se tiver um cilindro ruim com a vazão estiver afetada é isso aí pessoal vou desligar aqui porque tá terminando o espaço ea gente vai depois a gente comenta mais um pouquinho tá pessoal para nós não ficar enrolando muito né oitenta e um por cento nove nove oitenta e dois e nove nove tá então tem dois cilindros aqui um pouquinho abaixo mas tá dentro tá pessoal tá dentro tá dentro de um do normal estou olhar um gráfico aqui em cima você vai ver que tá mais ou menos dentro de uma de um parâmetro beleza tá terminando o espaço aí da câmera aí tá pessoal eu vou tocar mais ficha aqui em alguns testes aqui e a gente depois passa para vocês aí bem certinho primeiro cilindro teste certinho tá no verdinho ali tá vamos para os outros testes cilindros os outros cilindros né seu primeiro a gente vai se seguir a a orde a orde de explosão ser o cilindro tá pessoal cem por cento aí de vedação tá terceiro cilindro positivo também tá pessoal sinalzinho aqui no verde beleza tava fazendo até vou descartar ele esse aqui é o cilindro dois deu certinho também dentro do parâmetro verdinho né eu fiz o teste no um três quatro e o dois tá que tá aqui aqui não apresentou nada de errado no motor tá bem estabilizado bem certinho sem problema nenhum só para vocês verem que eu vou eu vou fechar aqui e os ponteiros aqui deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os ponteiros vão descendo parelinho ó tá então é o seguinte pessoal a gente vai medir a compressão agora do motor fazer o teste como tem que ser né a gente vai medir a compressão do motor tem um vazamentinho que ele falou que tá dando umas gotinhas de óleo no chão que eu não acredito que ia baixar tanto numa troca um pequeno vazamento né mas a gente vai investigar aí beleza eu vou fazer o teste aqui depois eu passo para vocês aí de compressão agora não deu para mostrar porque precisa as mãos precisa as minhas mãos e as da rosa rosa bateu arranque tá a gente fez com o relógio aí de compressão tá pessoal os dois cilindros da ponta o 1 e o 4 passou de passou de 100 libras tá o bom é estar 150 libras tá mas eles não chegaram a 150 libras e o cilindro o 2 e o 3 né que fica entre meio né o motor no meio do motor eles ficaram abaixo de 100 libras tá pessoal o teste que agora já apagou aqui né que eu fiz com osciloscópio mas vocês tem a imagem aí tá pessoal do teste que eu fiz com osciloscópio tá dá bem certinho ali aqueles que estão os dois cilindros que estão mais baixo e os dois também um pouco mais para cima falta de compressão pessoal não é sinal de queimar óleo tá pessoal mas pode ter algumas válvulas enforcada nesse carro alguma coisa aí beleza bom a gente vai remontar essa parte das velas e bico aqui e e a gente vai dar uma olhadinha no vazamento agora tá pessoal pra gente ter a real impressão nem nem pingar óleo aqui no chão não pingou tá pessoal então não é um vazamento muito grande mas vai dar uma 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 atenção e aí a respeito disso aqui a gente vai vai comunicar ele ver se ele autoriza a gente abrir aqui e fazer uma regulagem de válvula acredito que sim né e a gente vai montar aqui foi desligado as bobinas e tal para fazer os testes pessoal problema problema assim para baixar óleo eu não vejo tá o que que pode ter acontecido de ter baixado baixado bruscamente o óleo ter alinhado os anel tá pessoal ter alinhado os anel e ter queimado por um determinado tempo e ter queimado o óleo assim mas de botar trancando o vídeo aí de novo de botar para fora assim queimando o óleo mesmo tá pessoal e depois desalinha e volta ao normal tá se tivesse algum problema de dos anel né anel de seguimento do motor daria no teste de 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 vazão de cilindro né que foi aqueles outros dois relógio que a gente botou todos eles estavam verdinho tá então aqui o motor tá tá sadio tá de repente falta uma regulagem nele por causa dessa compressão aí beleza uma coisa que a gente observa tá pessoal aqui tá sequinho eu vou vai vou mostrar de ponta cabeça aí tem que ligar uma luz aqui senão senão não dá para ver tá pessoal mas ali quando tá queimando muito óleo existe muita borra de óleo né porque aí os anel alguma coisa pode estar com problema né mas olha aí não limpei tá pessoal você tá limpinho assim tá é difícil pegar um carro limpo aí né a outra coisa descarga do carro tá pessoal a gente já fui lá já passei o dedo já peguei casos aqui de de motor bom com cabeçote com guia de válvula ruim né e daí começar a queimar óleo bastante pelos guias de válvula retentor de válvula e a surdina lá atrás pessoal tu passa o dedo sai óleo tu vê que tá é uma é um carvão com óleo molhado tá pessoal é isso dá a carga de tá queimando bastante óleo cara nada justificou até agora uma possível parte estragada aí que pudesse vazar queimar esse óleo tá essa parte da compressão que pode ser alguma parte aí de válvula tá pessoal esse motor aí já faz bastante tempo foi feito e acho que não passou por nenhuma regulagem de válvula agora a gente vai acionar a rosa lá a rosa vai ver quantos quilômetros carro tá e daí a gente vai fazer de repente uma regulagem de válvula nele se for a se for a ocasião beleza as velas do carro né do paliozinho cara são todas elas queimando muito certinho tá pessoal bem bem certinho mesmo tá todas queimando direitinho se tivesse queimando óleo pessoal isso aqui estaria preto fosco ou brilhoso né preto brilhoso né bem brilhoso preto fosco geralmente quando não tá queimando a combustão óleo não tá boa né quando é óleo tá subindo fica bem preto aqui né então então mais um mais uma característica de não tá queimando óleo tá é só para mostrar ali para vocês verem a a cara das velas não vai dar para ver aqui né e agora tá com toda cinzinha né ver se eu consigo dar uma óleo tá vendo aí ó bem cinzinha todas elas queimando bacaninha tá pessoal então mais ou menos aí a gente vai colocar as velas no lugar e vamos para próxima aí pegar a lâmpada sempre me esqueço da da claridade né bom aqui tá o a fonte do vazamento ó pessoal parece ser na coifa ou retentor do câmbio tá pessoal parece ser retentor do câmbio né coifa tá bem molhada e mais o óleo que que tá aqui embaixo deixa eu agora pendurar a lâmpada aqui ó esse óleo que tá aqui ó pessoal é limpinho o câmera aí tá vendo aí ó é limpinho a aparência de óleo do câmbio tá pessoal então acredito que seja o câmbio que esteja vazando esse óleo aí tá vazando até bastante tá conta muito lado assim de óleo é difícil a gente saber certo né mas a gente já vê que o óleo de motor não é tá o vazamento do óleo do motor até eu quero puxar a vareta e dar uma olhadinha no óleo do motor olha só bem limpinho olha tá vendo o óleo do motor vamos ver se tá com a mesma coloração pega da vareta né mas acredito que ele tá pretinho né o óleo do motor sempre pretinho tá e o cheiro é de óleo de caixa tá então o vazamento maior aqui é óleo de câmbio nem é de motor tá e a gente não sabe por onde foi consumido aquele óleo deixa eu dar um 360 bem louco né mostrar o cano aqui luta trancando essa câmera pra caramba né olha só tá sequinho sequinho ó olha só aí ó cara passa o dedo aqui ó ó tá vendo aí ó sequinho sequinho claro tá vai pretear um pouquinho o dedo mas é normal beleza bom eu vou tirar essa proteção do motor aqui pra gente dar uma olhinha mais de perto aí tá pra vocês aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês olha aqui ó soltinha ó a a capa da a coifa da mucinética aqui tá pessoal então com certeza aqui tá o problema aí da do vazamento tá então o que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que eliminar aquilo ali a gente lavar isso aqui passar um pano pelo menos vai tirar o mais grosso né e a bandeja lá fora vou ter que você botar aqui pra fora tá pessoal a bandeja aqui ó é tem terra pra caramba então isso aqui a gente vai lavar pra ver se vai ter mais mais vazamento de óleo tá pessoal parece ser óleo de câmbio tá não tem não tem certeza geralmente o óleo do motor não é limpinho que nem o do câmbio né o que vai me dizer também é olhar o nível aí né se vazou bastante aí que nem tá a gente tá vendo vai ter o nível baixo aí do do câmbio né se olha ali né vamos tirar esse parafuso aí vamos ter certeza tá precisava mostrar ali antes de resolver o problema a gente vai botar uma abraçadeira nova ali e vamos ver o que que acontece a tampinha limpei rapei toda ela agora só a gente colocar no lugar de uma secada ali embaixo na caixa tá pessoal uma secadinha na caixa ali tá com pano e botar pra rodar aí pra ver se vai vazar óleo aí se vai aparecer pingo ou gotas de óleo tá vamos fechar aqui botar proteção aqui tudo e vamos e vamos fechando aí para aprontar esse carro logo o palhozinho a gente deu por pronto né tirou vazamentinho ali né como eu tinha falado para vocês a gente tá com a porteira fechada aí tá pessoal a gente não tá atendendo mais ninguém tá por caso do do vírus aí né mandando todo mundo se resguardar em casa então a gente vai aderir aqui também atender só o que não for necessário o que não for necessário a gente não vai atender é para a gente se reguardar em casa para então a gente tem que colaborar com isso aí beleza pessoal sei que esse vídeo vai entrar bem depois aí da da do acontecido né porque a gente tem uma programação bem grande aí mas a gente tá passando aí para mostrar para vocês aí deixa eu virar esse vídeo ali do do palho né e pedir a fazer todo mundo aí que colabore né de conversa com pessoas aí que não tão nem aí para o por o acontecido né pessoal então tem que acreditar aí e fazer cada um fazer a sua parte aí nessa hora aí porque é muito importante aí a gente sair de liso aí beleza né muita gente aí já os pés enrolado aí né todo mundo parando não é de varde que estão parando não é a minha cidade não é o meu bairro é é o mundo todo né que tá tá nessa aí né então acho que cada um agora tem que se conscientizar e fazer a parte a gente falou eu falei com pessoas aqui agora pouco aí então nem aí com nada né negócio é é só zoeira né fazer piada do dos assuntos né mas a gente tem que encarar e e ser realista nessa hora beleza pessoal a rosa vai levar lá a gente não vai fazer a regulagem aqui tem certeza eu ligasse para ele ele liberar para fazer mas aí eu vou ter que atacar vou ter que envolver com um monte de gente e assim vai indo o carro dele não é uma questão assim urgente para precisar regular as válvulas do carro beleza pessoal dá para andar mais 15 dias tranquilo provavelmente a gente vai ficar 15 dias fechado aí que é o que eles estão pedindo aí para fazer a gente vai continuar trabalhando interno aqui que é só eu o jonas e a rosa o antoni já está descartado daqui dentro da oficina e a gente vai fazer o que pode aqui dentro da oficina dentro desses 15 dias aí vamos ver o que a gente consegue tirar tem serviço atrasado eu tenho maré aí pra fazer tem mais tô terminando agora comecei a fazer um golzinho ali né que a minha câmera tinha trancado é por isso que eu parei de gravar o palho ali a gente tem mais serviço lá atrás para fazer tem muita coisa para você fazer aqui dentro certo pessoal então é isso aí vamos se despedindo desse desse vídeo aí e até o próximo vídeo